Não, fora que, assim, por isso que eu já vou até emendar numa próxima pergunta pra gente entrar nesse assunto, que eu acho que todo mundo tá curioso, né? Porque eu, por exemplo, não era tão interior assim, já tinha uma certa dificuldade, acesso à internet, a TV por assinatura, essas coisas. Então, assim, como é que foi esse seu passo a passo até você ter, sei lá, uma internet pra você conseguir jogar direito? Porque pra mim foi difícil. É, porque era, porque assim, você morava na fazenda mesmo, os animais e tudo, né? Zona rural mesmo. Sim, tinha que pegar uma estradinha de chão pra chegar até lá. Caramba! E eu acho que o mais louco era o isolamento, assim. Tipo, o próximo vizinho tava a quilômetros de distância e ainda era um fia da mãe. Então, era uma vida muito reclusa, assim. Então, eu me lembro de ir na escola, não saber lidar com as pessoas, assim. Eu imitava um cavalo e não fazia amigo fácil, assim. Não, peraí. Você não pode falar isso aqui e ficar por isso mesmo agora. Eu até zoei já algumas vezes com meus amigos, porque eu achava que todo mundo era assim. Eu ficava assim, não, mas quem não fica... Quem criança que não ficava de quarto no chão pela casa inteira, rastejando, imitando algum bicho e brincando, vocês... E como é que... Não! Eu quero saber... Eu quero saber como é que o cavalo fazia. Ah, não! Cara, antes fazia... Saia andando de tudo quanto era jeito. Agora já tô mais mocinha, né? Eu tô me controlando. Eu achei que ia ter um barulho. Porque o barulho eu até arriscava quando era pequeno imitar animal. Nossa! Nunca mais imitei também. A humilhação, eu vou deixar uma live, eu tô quebrando o gelo aqui. Mas então, e aí... Assim, porque... Bom, é porque você é muito jovem, né? Porque eu, quando eu era moleque... Ah, tá, muito jovem. Muito jovem. Porque eu, quando eu era moleque na escola, era tipo assim... Olha que coisa louca isso. Mas talvez você no interior também tinha isso. Porque quando eu tava na escola, sei lá, quinta, sexta série, eu tinha videogame. Numa turma de 50 pessoas, tinha mais dois que tinham videogame. O resto ninguém tinha. Turma de 50 pessoas? É, ninguém mais tinha videogame. Que escola era essa, meu Deus? É, tinha 50 pessoas na sua escola? Sabiam o seu nome? Não, então, mais ou menos. Mas então, tipo assim... Pra mim, quando eu era moleque, né? Agora acho que elas estão diferentes. Muito pouca gente... Era difícil entrar nesse mundo de videogame. Nossa, era difícil. Agora, você no interior, então... Como que videogame apareceu pra você? Então, meu pai sempre foi apaixonado por tecnologia. Ah, que demorou na fazenda? Que loucura. Mas a gente faltava o que fosse na casa, mas tinha um computador. Que coisa que já ninguém tinha, assim. Não importa passar uma necessidade ali, mas vai ter esse computador aqui. Lembro que uma vez a gente foi roubado. Eu devia ser bebê, assim. E roubaram lá o sítio que a gente morava. E roubaram, tipo, até o ralo da pia. Caramba! O negócio da casa, assim, um negócio bizarro. E aí, quando os policiais chegaram lá e viram os computadores, eles ficaram super... Nossa, como assim, né? Um computador, tipo, nem a delegacia tinha. Então, meu pai sempre falou... Que loucura. Falte o que for, o computador tem. E aí, eu sempre dizia assim... Ah, meu pai é piloto de Battlefield 2. Essa é a profissão dele. Porque eu tive uma família bem atípica nesse sentido, porque sempre foi a minha mãe que trabalhou fora. E o meu pai era o dono de casa. Porque como a gente morava num sítio, né? Tinha que cuidar. Porque tinha cobra jararaca, né? Tinha uma coisa pra... Pô, uma vez tinha aparecido uma dentro de casa já. É babado, nossa. Outras histórias. Então, o meu pai jogava bastante videogame e queria ter esse computador em casa. E a gente foi aos pouquinhos conhecendo. Então, desde criança jogando Coelho Sabido. Depois, logo, já fui pro GTA, o Sundress, o Vice City, Roller Coaster, Croc. Todos esses joguinhos, assim. E brigando com as irmãs por aquela humorinha no computador. Então, era uma vida onde o meu hobby era ou andar a cavalo. A gente tinha um cavalinho ali ou... Chique. É ela? Não, era muito chique, não. A gente assistiu o Spirit, o Corsel Indomável, eu e minha irmã. E a gente botou na cabeça que a gente queria um cavalo. A gente virou cão. Botava desenho de cavalo e escrevia cavalo nas paredes. E a gente perguntava aí, como é que foi a escola? Cavalo? E aí, um dia, eles tiveram que ir atrás do cavalo. Porque um dia, a gente já tinha tido a vaca. Então, já tinha estrutura, já tinha arame, já tinha casinha. E a gente queria muito esse cavalo aí. Chique. Um cavalo de carroceiro, foi 300 pilas. Chique. Eu não tive nem cavalo de carroceiro. Nem vaca. Nem vaca. Um cavalo que era brabo, viu? Olha... Cara, mas conta essa história aí da jararaca. Ah, jararaca. Então, volta e meia, acontecia, assim. Acho que principalmente no verão, né? A cobra que mais encontrava lá era a jararaca. Aí teve uma vez que a gente chegou em casa... É venenosíssima a jararaca. E teve uma vez que eu cheguei em casa e tava no meu estojo escolar, assim, enroladinho em cima da jararaca. Meu Deus do céu. Obviamente ficou todo mundo na porta, assim. E foi lá meu pai tentar fazer alguma coisa e tal. O que você pode ver com o bicho? Normalmente, joga pra fora. Só mata o que precisa. Mas ele foi lá e pegou o bicho? Não. Acho que vai com as vassouras. Nunca teve aquele aramezinho perfeito pra cobra, mas... Ou, às vezes, ele tava cortando a grama com a roçadeira, viu a jararaca ali no meio. É, ele, ou a jararaca, vai a jararaca, vai com a roçadeira pra cima dela. E aí, os cachorros também ajudavam bastante, né? Tem vezes que o cachorro viu primeiro e latiu. Mas eu nunca fui, né? Nunca passei tão perto desse risco, assim. Cuidava bastante, né? Tinha que andar sempre com a botinha alta, cuidando pra não ficar pisando no mato. Mandando a cavalo, às vezes, era perigoso. Porque... O cavalo pode se assustar com a cobra, né? Também. Mas isso se assusta com qualquer coisa, assim. Voa uma sacola, o cavalo, quando vê, te dá no meio de uma árvore. Já aconteceu várias vezes, assim. Ou do próprio cavalo, né? Já que era um cavalo de 300 pilas, morder a gente. Caramba! Nunca vi cavalo morder. Morde e põe. Que dentão que o bicho tem. Ele consegue quebrar a casca de melancia, de cana-de-açúcar, o dente do cavalo. É brabo. Mas então tinha essa vida e também gostava de rock. E aí eu andava a cavalo com a camiseta do Linkin Park. Ah, que barato. Nossa, gente, ok. E lembro das pessoas me olhando assim. Quem que anda a cavalo com a camiseta do Linkin Park? Ué, por quê? Qual que é a roupa de andar a cavalo? Nessa parte... Não, então tá bom. Então vamos falar dos desenhos, então. Porque aí eu ia falar. O pessoal faz tudo. Porque nesse tempo que de repente fica meio isolado, sem amigos, não sei o quê. Mas aperfeiçoou tudo. Mas começou esse interesse nessa época também. Foi graças a esse filme do Spirit e o Corção Indomável. Que a gente começou a desenhar a cavalo um atrás do outro. E aí a gente acabou ficando bem melhor no desenho. Então assim, já desde criança na turma. Era meio reclusa ali. Mas quando era a vez de ter algum trabalho com desenho na turma. Aí eu era assim... Era assim, fila. Legal. Era meu momento. Mas falando de jogos também. Meu primeiro jogo online foi o PW. Perfect World, né? Perfect World. Mas pra mim sempre vai ser Perfect World. Que é o jeito que eu pronunciava, né? Muito bom. E esse foi o jogo que me abriu esse universo online. Eu cheguei a contar essa história no Flow. Primeira vez que eu fui. Nossa, que meu pai botou uma antena na ponta do morro lá. Pra pegar o sinal da cidade. É da internet isso. Porque não... Nem imagina. Até o sinal de telefone era difícil. Imagina o da internet pra ter, né? Mas ele usou a vantagem de a gente estar no topo da parada. Pra botar uma CPU lá em cima. Então traçava 100 metros assim. Um cabo de rede e outro de luz. Só pra ficar uma casinha de ferro. Uma CPU lá. Pra pegar o sinal da internet lá de cima. Gente! E funcionou. Deu certo. Mas assim, ele por conta dele não precisou de uma autorização, alguma coisa assim pra fazer isso, não? Só? Eu acho que nem tem. Ah, tá. Ok. Não, porque eu tô pensando aqui. Cara, qualquer pessoa que não tem acesso à internet pode ir lá colocar a CPU no meio do nada e ter? É, mas era outro tempo. É, tem que saber fazer, né? Não sei se... Hoje em dia, a sua família não mora lá? Não, meus pais se mudaram pra Portugal. Ah, tá bom. Agora melhorou aí. De novo, chique. Pois é. Venderam tudo e se foram pra Portugal. Não. É um babado, né? Pois é. Mas desde a adolescência que eu já saí da roça, assim, digamos. Porque tava ficando muito difícil, era muito longe. E o vizinho era muito maluco também. Tinha matado o nosso cachorro. Caramba! Fiquei sorrindo. É, e aí as filhas já ficando grandes, né? Que éramos três. Então, eles decidiram partir pro lado urbano da coisa. E, uau, morar na cidade. Pô, aí com essa pandemia, você ficou um tempão sem ver eles, né? É. Eu tinha visto eles... Sorte, eu tinha ido pra lá um mês antes de começar a pandemia. Quando a gente achava que tudo era lindo. Não tinha nem noção do que tinha por vir. Então, pelo menos isso, assim. Então, tive esse tempinho. Mas não voltei pra lá ainda. Ou voltei? Não, foi. Já deu tempo de voltar? Eu não sei. Já? A gente tá perdido no tempo, assim. Parece que 2019 faz uma eternidade. Pois é. Mas o tempo parece que foi ontem, não sei. Não, 2020 esquece, né? Então, esquecer 2020, né? E se junta com 21 e 22, né?